Mas não era piranha não que fez aquilo ali. Olha só. Levanta aí. Tô com a naranja. Tapega! Não é pro bagre? É pro bagre? É. Ai, cansei. Peguei. Peguei lá fora o bagre. Não, nós vamos levar pro menino. Nós vamos levar pro menino lá. Peguei o bagre? Peguei o bagre? Vai pra água. Esse bicho é um pão. É pior. Ah. Aí, passa. Passou um... Passou um peixe grande aqui, tá? Antes da peste. Voltou, voltou. Voltou. Se não fosse que bateu na peneira, foi alguma coisa. Olha aí. Pega aí. Segura. Fugiu. Fugiu. Fugiu dois. Fugiu dois. Os cambucos vai ser meu. Eita. Perdeu os cambucos. Rapaz, quase peguei um de um. Vim. Tamanho de atrair. Olha. Mitela. Oh. Dormir Fechar aí? Nossa vida! Olha o tamanho Vem cá Olha lá Rapaz, que bicho forte Aqui ó Pega Isso aí não tirar, que isso aí é o bicho que come peixe Pega um de cesta Aí acaba com os peixes Aqui ó Olha aí Tem um peixe dentro da peneira É bitela Falei Falei Também? Porco O pé tá perdendo, né? Falei 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 Você tá doido Nossa, passei a pé num baga ali que dá um metro de baga O pé Ficou pra trás no peneirão Falei 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 Nossa senhora, que que é piranha? Olha o tamanho dessa piranha Falei Falei Deus me livre Falei 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 Olha a espuma do bicho Falei Falei Olha o tamanho da traíra Essa foi Tira esse pequenininho Rapaz, esse cara tá com um narela Tem outro pequenininho aqui Olha Tira a gente o que que você quer o pequenino e agora sim é o sol apareceu oi 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 piranha que não é o campo de campo da menina lá e aí o campo de maré é o rapaz passou de barras minhas pernas no meio das pernas a nossa vida pesando em peixe aqui tem condição não tem base não tem base não oi e aí oi oi ó bateu aí levanta olha nossa vida doido e que é peste o babona tu com naré ela peguei o e aí e aí e aí ela é outra você deixou lá galera babona arrondar por mim não soltar de novo barragem do rio Araguaia já tem peixe aqui dentro já tem peixe então tem condição não tem base não outra babona você queria filmar a babona que eu subi com ela naquela hora filma essa daí então rapaz fugiu pegamos de novo peguei uma piranha também junto mas tem a ferreira também tem tem a ferreira também nessa porquerinha aqui que vou agatar a mão vou ficar enchendo o saco aqui e agora vai passar pode ir na barragem de linhares a galera aí fez uma barragem lá ó só vê só vê só vê nossa só vê cacunda de peixe aqui é só fechar já tô sentindo o peneirão já aí tá bom tá bom tá pequena essa não pequenininha e aí olha lá as cacunda dos peixes lá moço não pegar de mão ali ó lá que que é aquilo do olha o tamanho dessa traíra olha o tamanho dessa traíra essa é bitela hein essa aqui eu quero pra mim essa aqui nós vamos levar pra nós fazer um filé essa aqui nós vamos fazer um filé hoje pra nós comer com olha aqui o peixe aqui fecha 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 que tem outra meu Deus olha isso galera só descima o peneirão até peixe aqui morrer hein é doido vai bora de novo fecha que já tem olha aí tucunaré traíra tá pequeno o melhor levar é que eu morri dentro é mesmo vai morrer tudo morrer vou aterrar essa bala vou aterrar vai esse molezinho tá pequenininho tá pequenininho esse daqui tá muito pequeno tem tempo dele crescer pra pegar de novo agora ali vocês vão olha ali aí eu não vou encostar essa piranha esse peneirão ali não aí vamos lá olha a beirada aqui olha a beirada todinha meu Deus vai morder nós moço vai vai meu Deus do céu eu tô indo não não tem como não pô consigo não vamos assim mesmo seja lá o que Deus quiser olha só o que que é peixe meu Deus do céu meu Deus do céu tem piranha aqui agora vai pequena tira a mão aí fugiu tudo mas pegamos ainda você é doido tem condição não moço olha aí e lá trairona bruta tem outra ali ó piranha é pura em cima meu Deus do céu não tem condição não é perigoso pessoal é isso aí vira aí a quantidade de peixe e olha lá o que nós falamos no começo do vídeo lá ó a máquina já cavando terra para atar para a vala ó então pegamos bastante peixe tínhamos para os meninos que trabalham aí ó felicidade ficou esse hein tem mais e é isso aí olha lá na curva também ó hoje nós levamos uns peixinho também para comer aí ó e ficou tem peixe aí dentro ainda mas o que nós conseguimos pegar pegamos dentro para a galera aí e agora olha lá ó terra na vala e se gostou deixa o joinha e até o próximo vídeo valeu tchau